Agradecer pela participação, pelo apoio rotineiro de vocês e aí passar a palavra para o doutor Márcio se apresentar também e quem vai falar. Pela Polícia Civil de Uberlândia, o doutor André que coordenou as investigações aqui e pelo doutor Márcio ele vai falar com vocês. Essa era uma quadrilha que estava atuando em toda a região, inclusive em outros estados também, a gente tem notícia de atuação delas, o eixo São Paulo, Goiás, roubo de carga, roubo de caminhões, máquinas agrícolas, uma quadrilha pesada, um prontuário extenso, alguns membros já com várias passagens pela polícia. E foi um trabalho muito importante, precisamos de vocês na divulgação, inclusive, desse trabalho. Por quê? Porque vai incentivar não só no Estado, mas também fora do Estado, que vítimas venham e façam o reconhecimento para a gente realmente ter uma noção maior da atuação dessa quadrilha. Foram presos Alain Paulo Barcelos dos Reis, vulgo tatu Dorinato Gomes de Oliveira Eleir José da Silva Antônio Barcelos Júnior Esse aqui é o Galvão de Oliveira, né? 20 anos E Adelano Geraldo Barcelos dos Reis É citada a do Dorinato na participação da morte do delegado regional, doutor Lúcio Fechado o levantamento e foi detectado que essa quadrilha estaria praticamente toda em Uberlândia, onde mantinha um ponto base Então a equipe deslocou, juntamente com a equipe de Uberlândia, chefeado do Dr. Ricardo, que é o titular, um dos titulares da delegacia de toques Em três meses que eu saí da cadeia, moro na roça, ando aí para lá na Iba O que você está na cadeia? Está na cadeia por causa de uma suspeita aí, que eu fui condenado a reveria há seis anos, fiquei um ano preso Você foi condenado por quê? Assalto de um carro, suspeito, fui condenado a reveria, não devo também Esse pessoal que está aqui, você não conhece ninguém? Conheço, eu conheço isso tudo Todos eles? Conheço todos Qual a sua opinião sobre eles? Eles têm culpa? Eu não posso falar, porque esse aqui é meu filho, inclusive ele veio me buscar ontem aqui, que ele mora na roça Aí nós estávamos dormindo na mesma casa, chegou e prendeu todo mundo Na mesma casa? Na mesma casa Como é que é o nome dele? É, qual é o seu nome? Vai falar ou não? Muito bem E você? Não tem nada a ver com nada, não, eu não sei de nada Não sabe de nada não, né? Não E você? Também não tem nada a ver com ninguém, não Está tranquilo? Tranquilão Muito bem E você? Eu estou tranquilo Por que está aqui? Esperando a polícia tirar as conclusões deles aí e ver o que faz Eu já tive problema mesmo, mas hoje não devo mais não Estou tranquilo então? Tranquilo Estou tranquilo Dessa vez então? É, não sei se é conhecimento, se é o que está acontecendo Mas isso aí vai ser esclarecido Qual que é o seu nome? Por que você acha que você foi preso? Não sei Pelo meu passado Pelo meu passado Qual que é o seu nome? Não, não vou falar meu nome não Você estava trabalhando ultimamente? Estava Estava trabalhando sim Já agiu em roubo de carga? Não Não Obrigado 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 Obrigado